Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base dos apertados porém produtivos, já que chegou o momento de começar a puxar esse magma aqui, esse magma tá guardado aqui e não tá à toa, primeiro eu tô tirando essa porta daqui de baixo, trazendo ela pra cima, pra eu poder ter um pouco mais de espaço nessa área aqui, deixa eu só ver o que tá acontecendo ali do outro lado ali, porque tava pingando aquela água poluída e fez areia aqui, acabou juntando aqui um gás ácido aqui, que tava dentro do cano já, aí ó, quebrou tudo aqui dentro do cano aqui, mas não tem problema, isso aí não vai me atrapalhar não, Tava pensando em colocar algumas refinarias de metal aqui embaixo aqui, fazer isso aqui ó, blocos de obsidiana, que tem bastante aqui, e deixar essa parte aqui pra fazer refinarias, eu consigo deixar tudo nessa altura aqui ó, Esse cano aqui já não serve mais pra nada pra mim, esse cano aqui já é inútil, ou eu mantenho ele com petróleo dentro pra aquecer essa área aqui de baixo, não, peraí, Mas aqui o certo era petróleo mesmo, né, e não petróleo bruto Tanto faz, tanto faz, essa válvula aqui depois eu troco ela e com esse cano aqui eu trago pras refinarias Acho que umas 3 refinarias vai ser o suficiente, a temperatura aqui tá em 203 graus já, ó, então tá tranquilo, eu já posso meter a refinaria aqui embaixo tranquilamente É... Refinar... É que eu tô sem material, né, pra... pra... pra refinaria, minhas refinarias estão paradas porque eu tô sem material Eu vou fazer no meio aqui assim ó, dá pra fazer aqui? Daria pra fazer aqui também, nessa altura E aí eu consigo colocar todas na mesma altura Aqui... E aí eu faço o loop aqui dentro mesmo Aqui... Na verdade eu vou dar 2 de espaço entre cada uma Vou fazer assim Acho que 3 é o suficiente 4, vai, porque acaba mais uma aqui 4 Tá bom Vou botar esse povo pra trabalhar Chicote neles E aí na sequência já sobe mais um piso Assim E aí fica tudo na mesma altura aqui dentro Com 4 de altura E eu quero começar a puxar esse magma aqui logo mais Logo mais É... Esse cano Ele vai alimentar Todas as refinarias a primeira vez Né, então eu vou encher todas as refinarias primeiro Esse cano aqui não vai existir mais Esse cano aqui não vai existir mais E aqui eu tenho que aumentar pra... Total Essa bomba ficou sem energia Ela tá condensando já aqui meu... Meu metano 230 quilos de metano aqui por bloco Sabe o que eu deveria? Sabe o que eu deveria fazer? Como tá parada a minha produção de petróleo Porque aqui tá muito quente em volta E acaba toda hora É... Gerando vapor E eu parei de resfriar isso aqui E se eu congelasse esse metano E trouxesse ele pra cá, pra dentro Por dentro dos blocos... Apesar que se eu trouxer por dentro dos blocos adiabáticos Eu tô lascado, né? Vai espalhar metano Até resfriar tudo Vai espalhar metano em tudo quanto é canto Eu teria que fazer o que? O que eu deveria fazer? Criar um espaço aqui Peraí, acho que eu... Vou tirar esse robô daqui Desmontar Tem algum lugar pra onde eu tô levando material quente? Uma... Seria aqui, né? Ainda tô descendo aqui Calma que a gente chega lá Como é que tá lá embaixo? Seria interessante chegar aqui Um cabo de alta potência, né? Ou eu fazer mais um sistema aqui Só pra alimentar essas refinarias É uma, duas, três, quatro Aqui vai dar Se eu colocasse uma bateria inteligente Só pra controlar Deixa eu ver Não, não pode ser de ferro Tem que ser de aço, né? Ou termita Seria uma bateria inteligente aqui E... O que mais? E mais uma bateria jumbo Caramba, a bateria jumbo gasta R$400 Não Peraí Precisaria de mais fontes de energia Trazer por aqui não é negócio Sim ou não? Como é que tá a temperatura disso aqui? Menos 29 Caramba Oh A termodinâmica em ação Aqui eu tô com 180, 200 graus Aqui dentro Menos 163 Será que dá um choque térmico isso aqui? Acho que dá, né? Desmonto isso aqui Eu preciso encher Aquela parte ali Já sei, eu vou usar Esse gás natural aqui Pra gerar energia Pra isso aqui É isso que eu vou fazer Mas pra isso eu preciso de aço Pra eu fazer aço Eu preciso trazer Líquido pra essa refinaria aqui Tá entrando já De onde mais eu tenho Líquido passando fácil aqui Tá de graça Lugar nenhum, né? Tenho os líquidos daqui Se eu trouxer É, acho que eu vou fazer isso Acho que eu vou trazer daqui Vou meter uma prioridade pra cá Ou eu coloco petróleo lá dentro E tiro o loop de... É, vou fazer isso Vou fazer isso Vamos lá Descortar esses canos todos aqui Coloco petróleo bruto Aqui pra dentro E aqui tá 147 graus Embaixo tá 220 Onde eu vou deletar Essa temperatura, né? Fica aí a dúvida Teria que levar até lá embaixo Não, é melhor trazer água mesmo Deixa pra lá É, no episódio passado A respeito dessa parte aqui Tá, da solução pra essa parte aqui Pra parar de ficar Quebrando o cabo Faltou um Faltou um aqui É... Eu não sei quantos de vocês assistem Que jogam xadrez Mas... No xadrez Geralmente Quem tá do lado de fora Quem tá olhando uma partida Pelo lado de fora O cara imagina Um milhão De possibilidades diferentes Pra fazer uma jogada Que o cara fez errado É assim O xadrez Geralmente é assim Não sei quantos são Grandes mestres jogando Aí não tem como Mas geralmente O cara tá observando Uma partida de xadrez Na cabeça dele Tá passando um milhão De jogadas possíveis Só que o cara Que tá jogando O cara que tá jogando A partida de xadrez Ele tá preocupado Com outras coisas Além Daquela jogada em si Que você tá pensando Que você não tá preocupado Porque não é você Que tá jogando a partida Entendeu Então quando você Vê uma solução Que você bate o olho E você vê uma solução Simples Não é porque o cara Não viu aquilo Não é porque o cara Não viu aquela jogada É simplesmente Porque o cara Tá pensando Em um milhão De outras possibilidades Que aquela jogada Vai acarretar Tá Então o One Ele é muito parecido Com isso Quando as pessoas Tão vendo outra pessoa Jogar Né Jogos de estratégia No geral Né Então Tipo Não é que o cara Não viu Ele viu Entendeu Só que tipo Ele tá pensando Porque é ele Que vai perder A partida Não vai ser você Entendeu Então Ih caramba Ah é chumbo Susto Ah foi os canos Caramba Mas 365 Ah beleza Tá certo Temperatura tá certo É chumbo É chumbo Beleza Então não é porque O cara não viu Ele só tá analisando As possibilidades Ah Tá Eu coloquei um bloquinho De termita aqui Pra não parar De cair terra Lá embaixo Mas aí eles estão Perdendo acesso Só tirar isso aqui Vou fazer uma escadinha aqui Aí beleza Ok Vou trazer o cano Lá de cima mesmo Eu ia fazer Ali embaixo Mas eu desisti Porque Ia dar mais trabalho Deletar a temperatura Que o petróleo Já tá até feito Se eu passar por aqui Eu passo por aqui É esse cano aqui né É É esse cano aqui Daí o cara fala Ah não Mas é que tava na cara Não Tudo bem Poderia até tá na cara Mas tá na cara pra você Que pegou o bonde andando E tá vendo o negócio ali Acontecer naquele momento Entendeu Mas pro cara que tá jogando Um milhão de coisas Aconteceram antes Que preocupa o cara Entendeu E no ONU Isso acontece muito Eu vejo isso acontecer muito Principalmente nas lives de ONU Não nas minhas Nas lives de outras pessoas Que eu assisto Que eu acompanho Às vezes eu nem comento Às vezes eu tô só ali Olhando só E eu vejo as pessoas Fazendo comentários Durante a live De outras pessoas Que não fazem sentido Tá vendo Às vezes o cara Comenta um negócio Que não tem nada a ver Tipo dá até vontade De colocar alguma coisa Ali no chat Ali e responder Tá vendo Mas mano Não faz sentido O cara ter falado aquilo Cara Ah você devia Limpar ali Porque tá sujo Mano Não tá atrapalhando O cara Aquela sujeira ali O cara tem comida Pra se preocupar O cara tem oxigênio Pra se preocupar Tem um milhão De outras coisas Que são de fato Importantes Pra base dele E mano E você tá preocupado Com a limpeza Da base do cara Velho Não faz sentido Essa água aqui Tem que vir pra cá Calma aí Calma aí Isso aqui não existe Isso aqui não existe mais Isso aqui não existe mais Aí Essa água Vem pra cá Caramba Vou ter que deixar Esse cano quebrar de novo Né A maneira mais fácil De eu fazer esse cano Quebrar É já metendo um cano Vai ter que colocar Pelo menos Uma saída aqui Posso pôr uma Não Vou pôr uma saída Tudo bem que já vai sair Virando vapor Então acho que uma ponte Já me resolve O problema aqui Só pra puxar a água Pra fora Aí Então galera Se controla Se controla Tenha um calma Entendeu O cara que tá jogando Ele tá preocupado Com N e outras coisas Quando você joga Aí na sua casa Que você tá No conforto Da sua cadeira Observando alguém jogar É muito fácil Dar o palpite Entendeu Se controla Pensa Antes do que você Porque na maioria das vezes Eu tô percebendo A galera tá falando Coisa que não tem Nada a ver Tá falando coisa Que não tem Absolutamente Nada a ver Cano de rocha ígnea Cadê? Cano de abate De rocha ígnea Desativar Auto-reparo Beleza Tem alguém aqui Operar Ah legal O cano Encheu Sem Sem quebrar Só porque eu falei Que Opa Quebra Quebra aqui Traz esse cano Pra cá E bota Uma saída Aqui Tem que quebrar Aquele cano Aqui Esse cano Aqui tem que Quebrar Tudo isso Pra começar Minha produção Em larga escala De aço Eu vou trazer Energia daqui Eu vou fazer Separado Essa fonte De energia Porque eu não tenho Espaço O problema é que Não é nem que Eu não tenha energia Eu tenho energia Eu não tenho espaço Pra continuar Esse sistema Aqui Pra continuar Disponibilizando Linhas de 2k Principalmente Lá pra baixo Eu não tenho espaço Só se eu fizesse Uma linha de transformadores Aqui Aqui ó Também é possível Na verdade É bem possível Aqui né Aqui Que já tá um espaço Mas eu não tenho aço Eu tenho que fazer de aço E eu não tenho aço É verdade Então Tem esse outro problema Aí Quebrou aqui Já era Agora vai ficar Produzindo ali Até umas horas E vai gerar vapor Aqui dentro Então beleza E tá tudo certo Caramba Aqui não é uma ideia Colocar uma linha De transformadores Aqui ó Pra alimentar Essa parte Aqui de baixo Eu precisaria de Pelo menos Uma bateria de backup Pra manter Uma dessas refinarias Funcionais Não vale a pena É melhor fazer mesmo Transformadores Temperatura Aqui ainda tá É se eu for fazer Transformadores Eu tenho que fazer Aqui Eu vou precisar De aço Agora eu vou Fabricar muito aço Porque né Vai vir a água Direto pra cá E aqui vai ficar Fabricando sem parar E eu queria começar A mexer Com esse magma Aqui Quanto eu tenho De termita Tenho termita O suficiente Pra fazer Pelo menos O autocoletor Aquele que vai pegar Ali embaixo O material Aqui ó Já tem Quatrocentos De aço Um autocoletor Aqui De termita E um carregador De transporte Tem que ser De termita Também Nessa área Seria melhor Que tá pingando Água Aqui Por que eles Não conseguem Chegar aqui O que tá impedindo É isso aqui Que tá impedindo É Esses dois Negocinhos aqui Tão me lascando Pior que eu poderia Ter derretido Os dois Eles derretem A novecentos E novecentos E novecentos e vinte e seis Eu podia ter derretido Os dois Agora já foi Perdi a oportunidade Eu tinha a temperatura Pra isso Aqui em cima Tá Como é que vai funcionar Isso aqui Primeira coisa Que eu tenho que fazer É ver essa automação Esse cabo aqui Não tem nada a ver O cabo que vai controlar Isso aqui Vai ser de um Sensor aqui Então aqui Eu vou ter uma placa De condução térmica O certo era termita Agora que eu tenho Mas já que eu Vai ter que ser de diamante Mesmo Uma placa de condução térmica De diamante Aqui Pra ela pegar A temperatura do magma E já jogar direto No vapor E isso aqui Vai puxar Os detritos Para cá A princípio Eu não tenho muita escolha A não ser Fazer alguns trilhos Transportadores Aqui Só pra Deixa eu ver Um dispensador Acho que um dispensador Seria melhor Só pra jogar o material Pra cá Por enquanto Ele não tem Temperatura de De fusão Eu colocaria Ele Aqui Ele alcançaria Aqui de volta Eu treco ele Ali embaixo Treco ele Aqui Só que De amálgama de ouro Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Depensador automático Vou ter que fazer de aço É sacanagem Mas fazer o que Aqui Aqui ó E aí Esse troço Consegue jogar E ele vai cair Aqui nesse ponto E vai acumular Aqui Infelizmente Vai ter que acumular Aqui nesse ponto Por enquanto Energia O que vai energizar Isso aqui Esse cabo aqui mesmo Não tem problema Só isso aqui Precisa de energia E aqui Eu vou pôr uma porta Ó Já tá 130 graus Já aqui Tá vendo como tá Baixando a temperatura E aqui Eu vou colocar Uma porta Até que enfim Nós vamos mexer Com esse magma Duas portas De segurança Eu vou manter Elas abertas Só que Com acesso restrito E aí Depois eu me viro Pra tirar Todo o material Que vai ficar quente Aqui Aí beleza Faz as portas Aqui O que que eu preciso Ainda Eu preciso Controlar A temperatura Então Vou colocar Um sensor térmico Aqui De Termita Ele vai Controlar Essa porta Aqui Só que eu não consigo Construir isso aqui Tem que quebrar Isso Desmontar Tá no vácuo Aqui né Tá no vácuo Beleza Tá vendo aqui Tem obsidiana 45 graus Aqui Por que que ela tá 45 graus Porque ela foi Construção De um bloco De obsidiana Tá vendo O bloco De obsidiana Quando você Constrói Quer dizer Os blocos As construções Em gerais Elas tem uma Temperatura básica De construção Que é 45 graus Então quando você Constrói sua Refinaria Quando você Constrói Blocos Adiabáticos Entre outras Coisas Elas não Vêm com a Temperatura Do material Que tá sendo Utilizado Tá Agora Blocos De metal Se eu não Engano Cabos Alguns Tubos Eles vêm Com a Temperatura Do material Que você tá Pegando Então toma Cuidado Isso aqui Pode ser Ligado Nisso aqui Agora Liga aqui É aqui Eu vou ter um Probleminha Nisso aqui Porque quando eu Abrir isso aqui Vai entrar Uma paulada De magma Aqui O correto Mesmo Era eu ter Um Um sensor Hídrico Aqui Aqui Era o correto Do sensor Hídrico O Otávio Não pode vestir Traje Ainda Opa Vestir Traje O resto É resto Construção 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 Maria inclusive gosta Ih Você não constrói Então opera Operar E o resto Beleza Se desconstruir Aqui Eles conseguem Construir Aqui Aí Boa Beleza Deixa eu ver como é que tá aqui Essa parte Aqui Aqui Aí Mas Vagarzinho Eu tô Me fechando Caramba Eu tenho esquecido Esses blocos aqui Tem blocos Extremamente quentes Naquela ponta Aí Deu pra construir Ali dentro Isso aqui Agora eu tenho que Fechar de volta Fecha Isso aqui De novo Rápido Nice Como é que eu vou Controlar Essa pressão Aqui Agora Eu tenho que Achar um Número Que Quando Bata Tá aqui O problema é que Aqui o máximo Que eu posso Colocar Na verdade É esse aqui Que tem que Controlar E o mínimo Que eu posso Colocar É acima De um Quilo Acima De um Quilo Não Se tiver Abaixo Abaixo De um Quilo Desculpa Abaixo De um Quilo Ele fica Verde Espera Aí E esse Esse aqui Já tem que Copiar as configurações Agora Eu já fiz Esqueci Que tinha Dois sensores Aí Beleza Quanto De magma Ficou Aqui Ah Tá bom Beleza Ficou uma pressão Boa Aqui 2 mil Tá aumentando Quanto Tá aqui Uh Rapaz 120 mil A tendência Não é igualar Tá O magma Pro lado Ele não iguala A temperatura O que é isso aqui É petróleo Nafta Vamos ver Essa nafta Tá Não tem problema Essa porta Aqui Vai ficar Aberta Proíbe a passagem Por cima Essa aqui Alguém tem que vir Construir E aqui Vai entrar tudo Todos os materiais Beleza Pode começar A carregar Pra lá A minha dúvida É só se eles vão Conseguir Não Eles não vão Conseguir carregar Com dois de altura Ali Mantém isso aqui Aqui aberto Só que proíbe A passagem Certo? Aqui agora Toda vez que a temperatura Estiver abaixo De 360 Ele fica verde Pinga Temperatura Vai subir Aqui Fecha Pra onde Tá indo Minha rocha Igne? Ah, tá Vindo pra cá Tá certo Tá vendo aqui Tá aumentando A rocha Igne A quantidade Já tem 14 toneladas Ali de rocha Igne Uma tonelada Caramba Tem tanto material Aqui Assim Aqui Achei que tinha Vocês estão vendo Como tá Automático Conforme a temperatura Sobe aqui Acima de 360 Graus A porta Fecha Poderia energizar Essa porta Vai ser um pouco Mais rápido Mas assim Ficou bom Só que tem Muita obsidiana Aqui Muita rocha Igne Olha a quantidade De material Que tem aqui Acho que eu preciso De mais um Alto coletor Aqui Mais dois Na verdade Acho que esse aqui Não vai alcançar Nem esse aqui Alcança Pra falar a verdade Ah que ótimo Lugar horrível Coloquei Ah vai ter que ficar Um mesmo Fogo derretido Beleza Isso é bom Esse chumbo Ficar derretido Aqui é bom Ó já tem 45 toneladas De rocha Igne ali Então se eu tenho 46 toneladas De rocha Igne aqui Quer dizer que eu tirei 46 toneladas De magma Daqui Né a proporção É um pra um Mas só nesse bloco Aqui eu tenho Um milhão e Quatrocentos mil Quilos de magma Aqui ó Só nesse bloco Vai demorar um pouquinho Eu estou conseguindo Manter agora A temperatura alta Isso está fazendo A automação Aqui funcionar De novo Está subindo A temperatura Do vapor Outra vez Não tem problema Pingar aqui Esses líquidos Aqui Vai virar gás Todos aqui Vão virar gás ácido E vão acabar Escorrendo pra cá Pra essa parte Aqui ó Então não vai me atrapalhar Em nada O gás ácido Não vai subir Apesar de ter ficado Uma bolha Aqui de Gás ácido Ele não tende a subir Ele vai acabar descendo Por um dos dois lados Ele vai acabar descendo É Fica engarrafar Isso aqui né Beleza Pronto Agora eu comecei A usar o magma Por que que está virando Debris aqui né Está virando Entulho aqui Não está fazendo bloco aqui Por causa dessa placa aqui ó Essa placa de condução térmica Ela está trocando Temperatura com essa área Então antes do Do material acumular Nesse bloco aqui Ela está transferindo A temperatura Então qualquer um quilo De magma Que escorre pro lado de cá Qualquer um quilo De magma Automaticamente Ele já vai virar Já vai virar entulho E aqui Esse braço Coletor aqui Está responsável Por pegar esse material Só que eu não sabia Que tinha tanto material Aqui nesse ponto aqui ainda Mas ele vai pegar tudo Ele vai pegar tudo E vai jogar pra cá Então não tem problema E essa parte aqui Está pronta O ponto tem aqui De Está diminuindo Minha quantidade de metano Isso é um problema Se está diminuindo Minha quantidade de metano Aqui Significa que ele está Sendo deletado Eu acho que esse metano Está sendo deletado Tirar esse bloco aqui Pra aumentar a entrada Desse vapor Aqui é gelo, né? Uma tonelada Quase de gelo Como é que a bolhas Veio por aqui? Como é que ela chegou Por aqui, mano? Ah não Aqui, ó O tubo sai aqui Na escada Beleza Aqui por enquanto é isso É só aguardar Essa limpeza total aqui E o sistema aqui Está pronto É só isso aqui mesmo, gente É automatizar Essa porta Da entrada do magma Para cá E aqui eu vou configurar Toda vez que estiver Abaixo Do máximo Ele abre aqui de novo Toda vez que estiver Abaixo de 2 mil Ele vai abrir Essa porta aqui Vai aumentar a pressão No momento atual Eu tenho 36 mil quilos Aqui, ó De magma Então eu acho que Vai demorar um pouquinho, né? Para isso acontecer Beleza? A gente se vê no próximo episódio Ó, já encheu aqui No próximo episódio Vou começar essa produção aqui A gente se vê lá Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo